Olá, meu nome é Odete. Eu sou da página CarioCard e hoje, em parceria com a Teli e Fabi Pagliotto, eu vim mostrar para vocês como utilizar o gabarito porta-níquel 1 e o 2. Esse aqui é o 1, você pode comprar ele separadamente. O pequeno, o médio e o grande, ou você pode comprar o kit. Então, esse é o pequeno, o médio e o grande, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz a montagem desse, depois eu vou mostrar o 2 para vocês. Então, para ele, eu vou utilizar um pedaço de EVA, esse aqui é revestido com tecido, né? Para poder dar sustentabilidade, né? E não rasgar, né? Quando a pessoa for usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu EVA, vou fazer o risco com agulhão, mas como eu quero mostrar para vocês como fazer o risco e botar um outro pedacinho aqui, para vocês fazerem ele como um chaveirinho. Então, eu vou riscar de lápis, de lapiseira, só para poder vocês entenderem as linhas, ó. Então, é simples esse gabarito, ó. Você vai fazer toda a volta do seu gabarito. Depois, você vai marcar onde é as linhas que você vai ter que vincar. É bem simples, ó. Você vai fazer toda a voltinha dele, ó. Bem simples. Tá vendo? Já fiz. Aí, aqui, ó, tem umas linhas. Então, já vou dar uma marcadinha aqui pelo lado de fora, aonde é que eu tenho que vincar. Essas aqui, eu não preciso fazer aqui, porque eu vou seguir só a reta. Então, esse aqui, como eu quero fazer um chaveiro, em vez de eu colocar uma fitinha para poder prender o mosquetão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um centímetro aqui. Então, aqui eu vou deixar um dedo aqui e outro aqui. E aqui, eu vou fazer marcar aqui um centímetro. Ó. Desse jeito. Pera. Eu marquei aqui um centímetro aqui. Aí, nesse um centímetro que eu marquei, eu vou pegar minha régua e vou subir. Que é para poder fazer aonde vai ser colocado o nosso... A nossa argola, o nosso mosquetão, né? Então, eu vou puxar aqui uma tirinha. Tá vendo? Então, eu vou recortar tudo aqui em volta e vou deixar esse aqui sem recortar. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer aqui. Ó. E aqui. Já sei que aqui eu não vou poder tirar. E vou aproveitar que já tá aqui a marcação e já vou fazer o vinco dessa parte aqui. Né? Porque... Como eu risquei pelo lado de fora, depois eu não vou encher... Eu não vou saber onde é que tá, né? Então, eu já vou pegar meu agulhão e vou fazer. Aí, esse vinco, você pode fazer com agulhão, pode fazer com a carretilha, tá? Vou fazer já esse vinco aqui. O outro eu faço depois, quando eu terminar de cortar. Aí, agora aqui, ó, eu venho, ó... E vou recortar. Porque eu preciso dessa abinha aqui, que essa abinha que eu fiz aqui vai servir pra eu colocar meu mosquetão aqui. Eu vou fazer, eu vou montar um outro, sem isso aqui também, que vou mostrar também que dá pra colocar mosquetão ou argola, né? Se você quiser fazer dele com chaveiro. Mas eu vou fazer uma parte dessa aqui, que é pra vocês entenderem. Tidora reta, você vai recortar. É muito facinho de montar. Vou recortar ela direitinho, ó. Vou chegar aqui e vou recortar. Cuidado pra você não arrancar essa basezinha que você fez. Ó. Aí, como é que ele ficou? Tá vendo, ó? Eu peguei o gabarito, ó. Vou botar aqui em cima, que é pra vocês verem. Tá vendo? Eu recoloquei e fiz essa biquinha. Fiz um centímetro. Ela tem um centímetro. Então, aqui eu botei um dedo do lado, botei o dedo do outro, risquei e fiz um centímetro aqui. E daqui pra cima eu coloquei não sei uma medida certa, mas aproximadamente cinco centímetros de altura por um de largura. Tá? Então, agora eu vou vincar aquelas partes, né? Que eu... Então, a primeira eu já vinquei, né? Que eu já marquei lá e vinquei. Agora aqui, ó. No finalzinho. Cada abinha eu vou marcar um, dois, três. Veio nessa outra aqui também, ó. Um, dois, três. Vinquei. Agora aqui. Segue reto, ó. Você vai colocar a reguinha aqui, e vai, ó. Um, dois, três. Fica bem vincadinho. Só cuidado pra você não acabar cortando, né? Por isso, cuidado um gabarito que seja revestido com o tecido. Então, o que eu vou fazer aqui? Essa parte que tá aqui do lado, então, nós vamos pegar começar por essa parte, ó. Essa parte aqui que tem a voltinha aqui, ó. Que tem essa redondinha aqui. Tá vendo? Essa aqui. Então, é essa que a gente começa primeiro dobrando. Então, eu vou dobrar essa parte aqui. Vou pegar minha cola instantânea. Ó. E vou passar uma colinha aqui. E aí, essa parte eu vou chegar e vou colocar aqui pra dentro, ó. Segura mesmo. Pra ela ficar bem, bem, bem encaixada. Dobrei. Já encaixei. Tá vendo? Agora aqui, o que que eu vou fazer? Vou colocar logo o meu mosquetão. Ele é pra manter ele coladinho. Então, eu vou colocar aqui o meu mosquetão e vou colar. Eu vou deixar aqui um centímetro também. Tá vendo? Tá vendo? Vou pegar aqui e vou passar uma colinha aqui, ó. Seguro. Vou tirar aqui um pedacinho porque eu não quero muito pra dentro, ó. Colei. Ó como é que ele já ficou. Tá vendo? Já deixei aqui colado naquela alcinha que eu fiz. Então, eu vou segurar aqui. Deixa eu só ver se tá vazando um pouquinho de cola porque às vezes ela fica poli. Né? Não tem. Então, eu vou pegar aqui. Vou dobrar aqui. Que é pra mim ver aonde eu vou colocar o o meu primeiro botãozinho que é aquele botãozinho Rita. Eu vou colocar ele aqui. Então, eu vou pegar, ó. Vou furar. Tá vendo? Dobrei ela e vou furar. Então, foi aqui e foi aqui. que eu marquei. Então, eu venho aqui. Deixa eu ver onde foi parar esse furo daqui. Seguro e vejo, ó. Ah, é aqui. Então, já tá aqui. Então, venho com o botãozinho fazer um furo aqui por dentro que é pra mim poder chegar bem onde que eu fiz o furo. foi aqui. Passar bem o meu eu vou segurar de novo pra ver se eu fiz o furo no lugar certo. Tá certinho. Então, aqui eu vou pegar deixa eu pegar aqui que eu já deixei separado o botãozinho aquele botãozinho Rita. Acho que é aquele de plástico. Então, eu vou precisar de duas partes que tem essa pontinha, né? as duas partes que parece aquele percevejo, né? Que a gente usa na escola no mural e uma parte do macho que é essa que tem a pontinha pra cima e da fêmea. Então, aqui eu coloco sempre a fêmea. por trás eu já vou colocar o que tem o pininho, ó aqui por dentro você vai pegar, ó e vai segurar e vai colocar aqui já segurei tá vendo? Ó, já tá aqui aí aqui eu vou colocar essa aqui que é a fêmea vou pegar o meu alicate esse alicate aqui você também encontra lá no site do ateliê Fabi Palhoto www.ateliêfabipalhoto.com.br lá você vai encontrar além dos gabaritos em MDF você também encontra material para o seu artesanato ó segurei e agora eu vou apertar agora eu tiro daqui já coloquei o meu botãozinho aqui então agora ó eu venho aqui essa parte aqui eu vou colar ela aqui como eu já coloquei o botão ali então já dá para me colar então eu vou pegar aqui eu vou passar um pouquinho de cola aqui aqui e aqui só no cantinho que eu tenho que levar isso para cá para ficar fechadinho então eu vou segurar e vou apertar sempre obedecendo aquelas marcações que você fez né ó segurei ó tá coladinho tá vendo agora aqui ó é onde eu já tinha feito aquela marcação eu vou colocar só que dessa vez pelo lado de fora o botão o que tem o espetinho né o alfinetinho e essa outra parte aqui vou pegar de novo o meu alicate vou apertar pronto já tá colocadinho venho aqui vou apertar vamos ver se tá legal ó já fechei essa parte tá vendo tem que conferir você abre e fecha para ver se tá bem coladinho ó aqui tá colado agora é essa aqui que nós vamos poder vamos pegar esse aqui vamos colocar aqui e vamos marcar onde eu quero o meu feche eu quero ele aqui então vou furar furei aqui e aqui ó passar pelo lado de fora assim então aqui eu vou colocar de novo ó preto desse aqui esse e esse então esse aqui vai ser pelo lado de dentro a parte do alfinete nessa parte pelo lado de dentro segura tá vendo e vou colocar aqui essa parte ó como é que é rápido tá vendo isso aqui você vai fazer com os três tamanhos esse é o pequeno os outros eu vou mostrar pronto pra vocês ó já coloquei venho aqui agora eu posso fechar você ó e essa parte agora por fora a parte do alfinete assim ó e venho colocar aqui gente ótima dica pra dar de presente de natal e muito rápido de fazer você acaba que você faz em produção muito fácil muito rápido tá vendo ó já fiz ó vem aqui e ficou assim o nosso porta níquel aí aqui ó você coloca as moedas ó aqui você coloca as moedas tá vendo apertar bem aqui quando apertei e aqui o dinheirinho tá vendo olha como é que fica bonitinho esse eu fiz desse jeito que eu coloquei pra vocês verem né o como ficaria você fazendo o próprio suporte pra colocar com o próprio EVA agora eu vou montar uma pra vocês aqui esse aqui eu já vinquei todo tá vendo eu vou vou botar pra vocês que eu faço com a fitinha um pedaço de fita aqui então o que é que eu vou fazer vamos lá desse lado eu vou dobrar né dobrei colei ó você aperta bastante naquele vinco que ela fica bem justinha aqui deixa eu pegar um eu vou utilizar esse aqui vou colocar aqui ó por dentro tá vendo olha e vou passar uma colinha aqui vou botar com esse aqui eu vou botar com mosquetão pra vocês verem também vou botar com uma fita mais larga vou pegar a fita ó vou colocar aqui segurei vou passar um pouquinho de cola aqui ó no meio igual como se a gente estivesse colocando daquele outro jeito né com aquela segurei eu vou deixar ela coladinha ó tá colada vou colocar vou dobrar aqui que é onde eu vou colocar o botão já vou colocar antes logo então vou segurar aqui eu quero meu botão aqui vou pegar o meu agulhão já fiz o fulho então vai ser aqui ó já tá até marcado ó pelo lado de dentro aqui e ali então vou pegar eu botar clarinho aqui eu vou colocar essa cor então pelo lado de dentro eu coloco a parte da agulha que é tipo uma agulhinha enxergar onde é que tá o furo como é com o tecido tem hora que a gente tem que ficar criando demais o agulhão pra poder que o tecido fura mas ele tem hora que ele fez conta né então segurei aqui vou pegar a minha fêmea vou colocar aqui vou pegar o meu alicate ó enfia aqui pelo ladinho mesmo ó tá vendo você dá uma amassadinha mas depois ele depois ele volta de novo volta volta de novo tá vendo aperta deixa eu ver se ele vai atrapalhar porque se ele atrapalhar pra colocar aí a gente tem que colocar de novo e o outro aqui pegar aqui segura pega aqui ó e a gente vai enfiar segura deixa eu ver como é que ficou aqui e não ficou bom a gente vai colocar outro ó tá vendo tem hora que acontece isso você vai e refaz ó tem hora que acontece isso com os botões ele dá uma na hora coisa aí é só você apertar assim ó você tira ele aí tirei venho aqui vou colocar outro dele vou botar de novo pra não isso e vou segurar aqui deixa eu mexer aqui de novo no furo vendo ele dá pra você colocar o bom de fazer fazer vocês verem que vocês verem que negócio às vezes não dá do jeito que você queria e tu tem que refazer né mexer de novo nele então por isso que é bom cuidar porque tu vai trazer ó agora vai trazer nada assim apertou direitinho ó segurou ó vem aqui ó fechou tá agora eu venho com o outro deixa eu pegar mais uns botões porque como eu tirei aquele 10 e vou colocar o outro aqui então venho aqui coloco aqui seguro ó e aperta fura ele bem furadinho aqui o que que eu vou fazer vou passar a colinha aqui né pra gente fechar essa parte então passo a colinha aqui e vou vir com essa parte onde ele tá aqui ó e vou colar obedecendo a linhazinha que a gente fez né o vinco obedecendo o vinquinho que a gente fez segurei agora ele já tá coladinho ó tá vendo ó aqui eu vou colocar a parte de dentro o vinco ó esse e esse então aqui eu já tinha feito o curo venho aqui ó com o vinco pra facilitar vou colocar aqui segurei vou botar a parte da fêmea aqui pegar meu alicate prontinho já tá preso agora eu fecho e agora nessa outra parte agora por fora esse que é pra dar o acabamento e esse aqui e prontinho prontinho tá vendo esse foi com a fita então se você não se sentir a vontade de fazer desse jeito que você acha que não vai dar certo então você pode colocar com a fitinha tá vendo então ficou assim o nosso porta moeda porta níquel 1 depois eu vou mostrar ele nos outros tamanhos então agora nós vamos fazer o 2 o porta níquel 2 então o porta níquel 2 olha é esse aqui ele é ele vai ficar no formato de um triângulo então ele é simples também ó você vai colocar vou novamente riscar com com a lapiseira que é pra vocês verem as marcações né que fica mais fácil pra vocês entenderem ó nós vamos circular vamos passar ao redor dele todo do gabarito todo ó passou ao redor agora você vai ver que ele tem umas linhas aqui então onde que tá essa linha você vai dar um uma marcaçãozinha que é pra você saber onde você vai vincar você faz a marcação todinha onde tem as linhas então você vai fazer uma marcação aqui outra aqui outra aqui outra aqui outra aqui e outra aqui tá então aí agora eu já vou fazer a marcação porque a gente tem que recortar então eu vou botar aqui ó aqui e aqui vou pegar o agulhão ó esse é bem rapidinho ó aqui ó venho aqui vou pegar essa com essa uma duas três e essa com essa uma duas três então já fiz as marcações ó tá vendo então agora nós vamos recortar também super tranquilo ó tá vendo é bem rapidinho lembra que se vocês forem fazer com o lápis que eu tô fazendo vocês têm que cortar de forma que vocês tirem a marcação do lápis tá pra não ficar essa marcação porque senão fica feio o seu trabalho né ó ó ó ó esses gabaritos você encontra no site do ateliê Fabi Pagliotto www.ateliêfabipagliotto.com.br ó tá vendo já ficou aqui igualzinho então o que nós vamos fazer onde tem esses vincos aqui ó essas linhas aqui nós vamos dobrar então esse eu vou dobrar pra cá dobra direitinho pra ficar certinho certinho ó linha com linha pra não sobrar muito ó então dobro aqui passa cola vou passar cola nessa pontinha aqui ó aqui ó nessa aqui eu vou passar e vou chegar aqui e já vou colar a primeira parte ó colei venho aqui eu vou dobrar essa parte aqui eu vou colar só aqui ó e aqui como eu vou colar essa parte eu vou já pegar um pedacinho da daquela fita que eu vou fazer ele de chaveiro né então eu vou colar aqui o pedacinho da fita se você não quiser fazer ele como chaveiro você não precisa colar eu vou colar o pedacinho da fita vou colocar aqui que é onde ele vai ser colado nessa parte então eu vou colocar aqui botar um pinguinho de cola aqui em cima dele e vou colar porque aquela outra parte ali a gente não cola tá a gente só cola essa parte parte de trás do lado aqui a gente não vai colar segurou ó aí já ficou aqui a bolsinha tá vendo aqui e aqui também vai ficar aberta tá por quê porque ali você vai vai fazer praticamente um esconde chave né que aí você tá carregando aqui pra poder fazer a compra e a chave tá aqui aí na hora que você vai entrar você fica aqui dentro a chave agora aqui ó vou segurar pra saber aonde eu vou colocar o meu eu não gosto de botar muito aqui no ponto eu gosto de botar aqui ó porque se não com o tempo essa ponta aqui acaba você inventando né eu coloquei aqui já marquei vai ser aqui e aqui vou colocar logo aqui o meu botão eu gosto sempre de começar por aqui por trás que é o mais chatinho né de colocar porque você pode bater os botões antes mas eu não gosto muito não deixa eu bater aqui porque pronto aí você vai colocar aqui esse é o porta níquel dois tá e então esse aqui e aqui em cima em cima desse eu sempre gosto de colocar o que vai ficar fixo sempre essa aqui a fêmea porque não corre o risco de arrebentar tão fácil então abre o meu alicate vou botar um olhinho nesse alicate que ele tá então ó você pode amassar a sua bolsinha porque depois ele volta segurei e vou apertar ó foi agora já tá presa a primeira parte agora aqui eu vou colocar o outro de novo aquele botãozinho que tem tipo uma agulhinha né aqui e agora eu vou botar o outro que é parte que chama macho aqui e aqui tranquilo né porque aqui não tem muita coisa né pra poder e aperta ó tá vendo só assim ele já tá pronto olha que lindo que ele fica só que eu vou colocar umas coisinhas bem bonitinhas aqui né pra fazer um acabamento e tudo então eu vou colocar a fita pompom fita pompom também você acha lá no site da ateliê para ali outro você encontra lá tá bom então eu vou passar a cola eu vou passar essa cola aqui mesmo porque essa minha cola é em gel ela dá pra você fazer com ela tá eu boto pelo lado de dentro segura pra colar e vai ela ela cola direitinho venho aqui vou passar mais um pouquinho e aos pouquinhos pronto vou virar aqui ó e eu vou colar se você não quiser colocar se você for por exemplo um dia dos pais e tudo aí você não coloca esses pontos você faz ela mais simples com uma cor mais neutra né ó vou pegar aqui e vou recortar esse excesso ó como ela ficou tá vendo olha que lindo né daquele outro charminho aí aqui a gente vai colocar como eu não estou eu estou fazendo pensando numa uma menininha vou colocar um lacinho aqui um lacinho de tecido tá vendo olha como ficou aí você quer guardar sua chave você guarda aqui do lado tá vendo então vamos lá hoje nós fizemos lembrando que todos os gabaritos ele vem com a folha de apoio né que vai mostrar pra vocês ó onde você vai vincar tá vendo como fica a peça pronta e onde você vai vincar todos eles vem com essa folha de apoio e essa aqui é do outro gabarito do gabarito porta níquel esse aqui é o kit vem os três tamanhos mas você pode comprar ele separadamente tá vendo que mostra onde você vai vincar então vamos lá primeiro que nós fizemos foi o porta níquel um que é esse aqui que é composto por três placas esse aqui é o kit né o pequeno o médio e o grande deixa eu botar ele assim pra vocês ver o pequeno o médio e o grande tá então vamos lá o pequeno nós fizemos hoje esse aqui e esse aqui o médio aqui esse aqui eu não fiz com nenhuma que eu fiz só como se fosse uma bolsinha tá vendo tá vendo isso aqui cabe um cartão de crédito tá e a parte da onde você vai colocar as suas moedas ó tá esse aqui aí eu coloquei um apliquezinho aqui ó um coraçãozinho então esse é o médio olha a diferença já do pequeno pro médio tá vendo a diferença o grande o grande o grande é esse aqui esse aqui também não fiz eu fiz como uma carteira porque esse aqui ó é grandão tá vendo dá pra você levar seu dinheiro aqui dentro seu cartão tá aí ó e e aqui ó gente aqui cabe até um óculos deixa eu tirar meu óculos aqui pra mostrar pra vocês ó pra vocês terem uma noção ó cabe um óculos se eu quiser levar o óculos cabe tá olha como é que ele é grande olha a diferença do tamanho pro outro pra vocês terem uma noção ó o grande o médio e o pequeno tá então esse é o gabarito porta níquel um e agora eu vou mostrar o dois e o dois que é essa plaquinha ele faz tipo um trião um triângulozinho tá vendo você pode carregar ele assim olha aqui tá então tenho esse que eu fiz esse aqui mais como eu falei com vocês mais masculino esse aqui o que que eu fiz eu bati um ilhóis aqui tá eu fiz um fiz um furo ó e coloquei um ilhóis eu coloquei duas argolas ó pra ele ficar mais simples né mais 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 e esse aqui é o outro que eu fiz também com só a argolinha esse aqui eu botei a argolinha com a corrente só a argolinha ó do mesmo jeitinho ó tá tá então ficou assim então hoje nós fizemos os gabaritos porta níquel um e dois tá então obrigada fiquem com Deus lembrando que os gabaritos você encontra no site www.ateriafab.com.br lá você encontra além dos moldes em MDF né os gabaritos você encontra todo o material que auxilia no seu artesanato como o alicate o botão Ritas você encontra lá o agulhão né a cola a cola pra a cola tanto a cola em gel instantânea quanto a normal quanto a cola de contato tudo você encontra lá tá e além disso a outra coisa que eu usei que tem lá que são os lacinhos que é também a fita pompom a fitinha de cetim também você encontra lá tá entra no site dá uma olhadinha lá que você vai se apaixonar tem muita coisa boa lá no site tá bom menino então gente fiquem com Deus não esquece de curtir o vídeo comentar e compartilhar tá toda semana tem aula no canal ensinando a como utilizar os gabaritos e também tem uma live mensal tem live mensal todo mês tem toda semana tem uma live lá na página da Teria Fabio Palioto no Facebook tá tem as lives criativas onde nós parceiras fazemos as aulas utilizando o gabarito misturando o gabarito e fazendo outras peças pra vocês verem que que você não precisa ficar só nisso aqui só no que o gabarito te oferece você tem outras possibilidades misturando os gabaritos tá bom então gente fiquem com Deus e até a próxima tchau 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 E aí